Vamos entrar, de fato, na questão do provirom, que é o que eu vou comentar aqui com você. Provirom, você vai ter que lembrar o seguinte. A testosterona tem, basicamente, duas vias de metabolização. Ou ela sofre um processo de aromatização, se convertendo em estradiol, certo? Ou ela sofre um processo de redução pela 5-alfa-redutase, se convertendo em THT, dihidrotestosterona. Jorge, qual que é a diferença da testosterona para a dihidrotestosterona? A testosterona é mais anabólica do que a dihidrotestosterona, porém a dihidrotestosterona é mais androgênica do que a testosterona. Então, ela se liga, ela tem uma maior interação no receptor androgênico, beleza? Ótimo. Existem classes de esteroides anabólicos androgênicos. Basicamente, eu posso ter a testosterona, porém de vias diferentes ou tendo comportamentos diferentes. Então, eu posso mudar o éster, afinal, a testosterona enquadra dentro de uma cadeia do éster para justamente modificar a entrega para a corrente sanguínea, modificando a meia-vida dessa testosterona. Eu posso fazer leves modificações nessa testosterona e chamar de derivados diretos da testosterona. Eu posso tirar o grupamento metil do carbono-19 e formar os 19 norprogestágenos, são esteroides anabólicos androgênicos com efeitos de progesterona. Ou eu posso mexer nessa molécula, o DHT, que são hormônios que são derivados do DHT e têm funções interessantes. Então, como é que a gente vai formar o provirom? O provirom, você vai entender que ele é um nome comercial. Eu quero que você grave o nome, o princípio ativo dele, o nome real dele. É mesterolona. Escreve aí para mim. Então, quando você for prescrever para o paciente, você vai escrever mesterolona. Como é que a gente vai fazer o provirom? Pega essa molécula de DHT. É o que eu sempre falo para vocês. Não decore hormônio. Entenda a estrutura, porque você vai conseguir raciocinar clinicamente. Pega essa molécula de DHT e o que você vai fazer nela? Você vai pegar, adicionar, você vai adicionar um grupamento metil no carbono 1. Simples. Esse é o provirom. Por quê? Toda vez que você coloca um grupamento metil nessa DHT, você faz com que essa molécula se torne uma molécula oral. Qual que é a vantagem de eu ter uma molécula oral? Simples. É mais fácil de administrar. Você concorda que tem uma complexidade na administração injetável? Ah, mas eu injeto com facilidade. Mas é você. Vamos pensar na média. Existe uma dificuldade na injeção. Ah, mas eu faço implante subcutâneo. Existe uma dificuldade. Mas qual que é a dificuldade de tomar uma cápsula, tomar um comprimido, engolir esse comprimido? É mais fácil. Então, está aí um primeiro vantagem de ter um esteroide oral. A facilidade de administração. Então, toda vez que você coloca um grupamento metil na molécula, normalmente você faz com que essa molécula se torne uma molécula oral. Vamos lá. O provirom, o provirom, ele foi criado, inclusive ele foi o primeiro esteroide criado para tratamento de hipoandrogenismo. Ou seja, condições onde eu teria baixa testosterona, ou baixa UDEA, ou baixa androstenediona, ou baixa de hidrotestosterona. Ou seja, hormônios que são androgênicos, o próprio nome falou, hipoandrogenismo. Então, foi o primeiro esteroide criado, que inclusive ele foi criado em 1934, por quem? Bayer. Que inclusive é produzido até hoje, entre aspas, né? Porque é muito difícil agora você achar provirom de farmácia. O provirom, ele tem no mercado de manipulação. Você consegue manipular o provirom, né? Mas a questão do provirom de farmácia, acaba sendo mais difícil você encontrar ele. Então, desde sempre, desde sempre, a Bayer produziu o provirom. Então, é uma molécula que vem ali numa apresentação de 25 miligramas por comprimido, né? Que desde ali de 1934, onde foi criado, foi o primeiro esteroide que foi criado ali para tratamento de hipoandrogenismo. Para eu te explicar como é que o provirom funciona e como que você vai prescrever um provirom, se for necessário para o paciente, não adianta. Isso aqui, vocês vão cansar, cansar de me ouvir falar. Eixo HPT. O eixo hipotálamo. O eixo hipófise ou pituitária. Então, eu posso chamar esse P de pituitária, que é a hipófise, testicular. Lá no hipotálamo, é produzido um hormônio chamado GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que age na hipófise liberando LH, que é o hormônio luteinizante, ou liberando o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O LH, ele age nas células de Leidig, produzindo a testosterona. Já o FSH, ele dá suporte lá nas células de Sertoli para a espermatogênese, a formação de espermatozoides. Fechou? Temos que lembrar desse eixo. Lembra que eu te conto que existe uma palavrinha mágica na fisiologia, chamada equilíbrio, chamada homeostase? Vamos lá. O que acontece? Tudo na fisiologia vai ditar essa questão de equilíbrio. Se uma coisa está alta no seu corpo, o seu próprio corpo vai criar condições para abaixar isso. Se uma coisa está baixa no seu corpo, o seu próprio corpo vai criar condições de aumentar essa coisa. Descompasso nessa regulação, você chama de doença. Entendeu? Qualquer doença, quebra de equilíbrio. Nesse sentido, o eixo HPT, ele tem um equilíbrio. Por isso que a testosterona, ela tem uma retroalimentação negativa, um feedback negativo. Imagina se você produzisse testosterona a rodo. Ah, mas isso seria bom. Mas não é. Você precisa ter um equilíbrio. Então, a testosterona, se ela é produzida demais, ela começa a gritar para o pessoal lá de cima. Pessoal, precisa produzir mais não. Precisa produzir mais LH e FSH não. Aqui tem demais. Se ela está baixa, ela começa a gritar lá de cima. Lá para cima. Pessoal, produz mais. Aqui está faltando. Então, funciona como se fosse um equilíbrio. Então, a testosterona, ela faz esse processo de feedback negativo, controlando a sua própria produção. Mas se ela está baixa, ela começa a fazer um feedback positivo, estimulando a própria produção. É como se o seu corpo tivesse que entrar no equilíbrio. Então, você vai gravar esse equilíbrio do feedback negativo. Segunda coisa que eu quero que você grave, antes de eu entrar de fato com o provirom, antes de eu entrar de fato com a misterolona, eu quero que você lembre das enzimas transportadoras que ocorrem e são produzidas lá no fígado. Basicamente, três. A mais famosa, SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. TBG, que transporta os tireoideanos. CBG, que transporta os glicocorticoides. Você vai imaginar que um esteroide, seja qualquer hormônio sexual, tem uma característica lipídica, ou seja, tem uma característica de gordura. Qual que é a característica do seu sangue? É uma característica hídrica. Então, sabe aquela regrinha da química que semelhante dissolve semelhante? Então, temos ali substâncias de características distintas que vão se repelir. Então, por isso que um hormônio esteroide, que tem uma característica lipídica, ele não consegue, digamos que, andar sozinho. Ele precisa de um transportador ali, daí a SHBG. Então, essa SHBG, ela pega esse hormônio e transporta esse hormônio ali na corrente sanguínea. A questão é a seguinte, vamos lá. Agora você já tem condição de entender tudo isso. A questão é a seguinte, quando você pensa no proviron, o proviron, vamos pensar aqui a mesterolona, como qualquer derivado de DHT, mas o proviron tem essa função mais clássica, de interação diminuindo a SHBG. Ele tem um trofismo pela SHBG e diminui os níveis de SHBG. Qual que é a repercussão clínica disso? Você vai ter que lembrar dos exames de testosterona total, que testosterona total é uma somatória da testosterona livre, da testosterona ligada à SHBG e a testosterona ligada à albumina. Se eu diminuo a SHBG, sabe o que acontece? Essa testosterona, ela tende a ficar numa forma mais livre, mais dispersa ali na corrente sanguínea, podendo, tendo ali, por exemplo, ela fica mais susceptível a se ligar no receptor androgênico. Então, por isso que o proviron foi criado para isso. Ele tem uma interação com a SHBG. Essa SHBG diminuída faz com que eu aumente a fração livre da testosterona. E por que o proviron foi criado para hipoandrogenismo e para fertilidade? Temos que lembrar daquele eixo HPT, o eixo hipotálamo-hipófise-testicular. Eu não te falei que a testosterona faz um equilíbrio? Vamos supor que essa testosterona está baixa. Ela está bem baixa. Se ela está bem baixa, esse cara tem um hipoandrogenismo e esse cara também tem distúrbios da fertilidade. Sabe por quê? Vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Sabe esse FSH? Lembra que eu te falei que ele atua, uma das funções dele é atuar nas células de Sertoli, atuando, dando suporte para a espermatogênese? Pois é. Esse FSH produz também uma enzima chamada ABP, que é a enzima, a globulina ligadora de andrógenos. Sabe o que essa ABP faz? Ela pega a testosterona e leva para a formação do espermatozoide. Sim, a testosterona é um hormônio importante para o espermatozoide, tanto na contagem do espermatozoide, quanto na forma, na morfologia do espermatozoide. Só que o que vale não é a testosterona que está no seu sangue. O que vale é a testosterona intratesticular. É por isso que, vamos pensar agora de forma biológica, de forma fisiológica. Se eu uso uma mesterolona e eu estou com uma testosterona baixa, essa mesterolona diminui a SHBG. Se ela diminui a SHBG, eu aumento a fração livre. Se eu aumento a fração livre, eu começo a fazer feedback positivo com esse eixo. Fala, pessoal, realmente está tendo testosterona aqui, mas está faltando. Produz mais aí. E a galera começa a produzir. Então, isso vai fazer com que o cara melhore a clínica do hipoandrogenismo e isso vai fazer com que o cara melhore a fertilidade dele. Agora, está fazendo sentido o uso do provirom? Pois é. Esse provirom, que normalmente, né, ele vem na apresentação de 25 miligramas, que o sujeito pode utilizar de 25 a 75 miligramas por dia. Esse provirom foi o primeiro medicamento que foi criado nesse sentido para tratamento do hipoandrogenismo. Então, por isso, agora você tem condição de raciocinar em que condições você usa o provirom. Sabe aquelas perguntas que sempre me fazem na caixinha de perguntas? Seu Jorge, eu vou usar uma TPC, eu tenho que usar provirom? Não sei. Seu Jorge, eu estou usando uma dura testona, eu tenho que usar provirom? Não sei. Temos que olhar a clínica do paciente e os níveis de SHBG. Porque talvez esse paciente, ele está, até, por exemplo, com uma testosterona total boa, mas a livre baixa e uma SHBG alta. Então, pode ser que eu não vou querer, por exemplo, entrar com um hormônio tão anabólico, um hormônio que teria uma supressão do eixo HPT, já que o provirom não tem um efeito anabólico expressivo, mas o efeito androgênico é proveniente do aumento da fração livre da testosterona. Então, pode ser que seja interessante uma prescrição de provirom nesse sentido. O sujeito com testosterona normal, com testosterona livre e baixa, vamos tentar escrever a situação ideal do provirom. Situação ideal do provirom. Sujeito com clínica, ou seja, um sujeito com clínica de hipogonadismo, um sujeito que está reclamando de perda de massa muscular, está reclamando ali de queda de libido, alteração de humor, alteração da saúde sexual, alteração de cansaço. Então, o sujeito está clínico. Aí você faz o exame dele e testosterona total, ok. Tendo a normalidade. SHBG, alta. Testosterona livre, baixa. Então, esse é um cenário até que meio que ideal para a utilização da mesterolona. Lógico que, antes de você pensar nisso e prescrever para o seu paciente, avalie por que essa SHBG está alta. Porque, por exemplo, quem pode estar atuando aqui é o estradiol. O estradiol aumenta a SHBG. Olha, por exemplo, quando a menina usa um anticoncepcional combinado, o dietinil estradiol, você pode ver que a SHBG dela aumenta. Fica um valor até indetectável, um valor de 180, mais ou menos. Então, ela fica com uma SHBG alta. Então, uma SHBG alta, como sujeito com clínica, testosterona total, ok, e a testosterona livre, baixa, pode ser um fator, pode ser ali uma premissa para a gente utilizar um probirão. Mas, antes disso, vamos avaliar por que essa SHBG está aumentando. Por que, por exemplo, esse sujeito está com clínica? Porque pode ser a clínica dele, pode não ser uma deficiência de testosterona. Pode ser, por exemplo, uma anemia, pode ser um hipotiroidismo, pode ser uma deficiência nutricional, uma outra alteração metabólica, hormonal. Temos que investigar tudo isso. Mas vamos supor que o cenário está totalmente a favor da parte androgênica. Então, pode ser que tenha uma viabilidade o uso da Mesterolona, um hormônio que não vai impactar tanto o eixo HPT, não vai impactar tanto, vai ter uma melhora da clínica do paciente sem alterar os níveis da testosterona total. Está aqui. Diminuiria a SHBG, aumentaria a testosterona livre, melhorando a clínica desse paciente. Então, vamos lá.